O Brasil recuperou o certificado de erradicação do sarampo emitido pela Organização Pan-Americana de Saúde. Em 2018, o país perdeu o reconhecimento depois de um surto da doença. O sarampo é uma enfermidade viral que afeta principalmente crianças e pode causar complicações graves. De acordo com o Ministério da Saúde, a certificação representa o alcance da vacinação contra o sarampo no país. A cobertura da primeira dose passou de 80,7% em 2022 para 92,3% em 2024.